Nós mostramos aqui na semana passada que o tiroteiro uma feira no setor Campinas, em Goiânia, terminou com a morte de um homem e deixou uma mulher ferida, uma cantora gospel. A Keila Costa, de 49 anos, ela tinha ido comprar pastel e acabou atingida por um dos disparos no quadril. Ontem, ela passou por uma cirurgia para retirada da bala. A Keila gravou um vídeo, né, pela primeira vez falando aí sobre o caso. Vamos acompanhar. Saindo da igreja, eu fui comprar um pastel na feira, como costume, né, e fui na feira. E quando eu estava ali já com o celular na mão para poder pagar o meu pastel, eu ouvi alguns barulhos muito perto e vi que eu tinha sido atingida por uma bala perdida. Naquele momento eu perdi as forças, né, caí ao chão, mas graças a Deus, né, fui socorrida no local, pelo corpo de bombeiro, fui trazida aqui para o gol e fiz uma cirurgia na segunda-feira, um dia depois. Porém, não puderam tirar, retirar a bala, fizeram toda a limpeza, tudo certinho. Da ontem, eu fiz a cirurgia para a retirada da bala e ocorreu tudo bem, graças a Deus. Boa recuperação para ela, ela que teria sido, né, há uma versão que a polícia investiga, que ela pode ter sido confundida com a mulher do criminoso morto, né, a pessoa que atirou certamente imaginou que estivesse ali atirando no criminoso e aquela seria a mulher dele. Então, ela acabou sendo baleada, está bem, recuperando, boa recuperação para ela e que, infelizmente, né, esse tipo de gente que vai atazanar a vida dos outros aí em feiras, em festas e eventos aí que sejam tirados de circulação. Que situação é essa aí?